Oh, tá rapaziada? Não grita não E vê se essas ideias processam Esse miguinho tá roubando pedestre Ainda quer pagar de disposição Ainda quer falar que é bandido bom E no Pia da Sul, Norte, Leste e Oeste A maioria nos divete Tudo crescendo na contramão Passando em cima dos árbitros irmão Pois é, há quem quer mais quem não pode errar sou eu Não pode não Pois é, há quem quer mais quem não pode errar sou eu Aconteceu Pois é, há quem quer mais quem não pode errar sou eu Pode haver não Pois é, há quem quer mais quem não pode errar sou eu Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Se eu fosse dono da boca, criminoso, vida louca, ela queira fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador, faço funk por amor e ela só gosta de bandido Sabe se eu fosse dono da boca, criminoso, vida louca, ela queira fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador, faço funk por amor e ela só gosta de bandido É que o não eu já tenho, então eu vou atrás eu sim, mas a realidade é diferente Me apresentei com meu papel, minha caneta, com meu funk, minhas letras, mas eu prefiro quem mede menor Não tenho CBR mil, nem vou pro bailar mil, tumultuar com o que é dos outros Só tenho minha disposição, minha decepção e o meu baseado no bolso Fazer porque se tu não quer a vida assim não vou chorar, eu vou sorrir, o mundo é o que vai girar Parece até clichê, fala isso pra você, mas você vai ver que as coisas vai melhorar Você vai querer me dar, você vai querer me dar, você vai querer me dar Sabe se eu fosse dono da boca, criminoso, vida louca, ela queira fechar comigo Mas só que eu sou trabalhador, faço funk por amor e ela só gosta de bandido E que se for dos falado, nós tá passando boladão Trajado de toma, é a carteira quadrada O tanque da nave, estufado, bota a mala só com bandão Dentro de uma caixa, um quilo, um muquiado Só convidei as mais belas, de grande potência o corpo usamos Elas vai balançar, vai lá na praia, localiza aí que eu tô perdido Ai que bom ser do mundão Hoje o pai tá off, bem longe de casa Hoje o pai tá off, bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Sonho o barulho do mar O bailão focando forte, eu de copo na mão Seja plataforma ou guarujá Aciona que eu vou encostar Chama, quer revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Sonho o barulho do mar O bailão focando forte, eu de copo na mão Seja plataforma ou guarujá Aciona que eu vou encostar Chama, quer revir na praia, o pai tá viradão Chama, quer revir na praia, o pai tá viradão Desentoquei meu foguetão Partiu o bailão Sete do a dezessete, nós tacamos machá E o parceirão, na contenção Já sabe, se vir na porta, é só mão na placa É mó chavão, chama atenção A postura dos maloca e o bigode grosso E o ontontão, do robôzão Deixa elas no interesse de montar no garupão Deixa elas no interesse, ó, ó Dizem toquei meu foguetão Partiu o bailão Sete do a dezessete, nós tacamos machá E o parceirão, na contenção Já sabe, se vir na porta, é só mão na placa É só mão na placa A caminhada é longa, eu não vou desistir Eu não posso parar Sei que tem várias comédias nessa trajetória Querendo atrasar Mas sou blindado por quem tá lá em cima Sei que Deus não vai me abandonar Então é machá na boneca, deixar de perreco Vamos trabalhar Não mirei no ritão Mirei no papel e na caneta Mandei só som de visão Pra abrir a mente desses picareta Para que tá feio Ficar cochichando da vida dos outros Fala que eu roubo e trago um só Porque o menorzinho não sou uma vovô Todo corre pra família Ajuda só quem é cria Ajuda minha mãezinha Dá uma casinha pra ela morar Sem precisar segurar no revólver Minha arma é o microfone Oi, nós não vão trocar sorte Nós é sujito homem Oi, nós não contou com a sorte Nós é sujito homem Oi, nós não contou com a sorte Nós é sujito homem Sim Tô roletando a quebrada Domingão sol estralando Enfeição de faça F87 as vão caçalcando Esquadrilha da fumaça Minha tropa eu não abandono Ela joga na minha cara Que quer adrenalina? Esse é o plano Vai segurando gata Vamos decolar, vamos decolar Porque se não tem ré Então deixa os meninos Passar de galzão na favela Cortando o vento flutuando O neutro descendo a ladeira Cortando o vento flutuando O neutro descendo a ladeira E nós enrola o cabo Roda pro alto Coração acelera Cavalo disparado Chavaiado Sobe o HKGT E não pega E nós enrola o cabo Roda pro alto Coração acelera Cavalo disparado Chavaiado Sobe o HKGT E não pega E nós enrola o cabo Roda pro alto Coração acelera Cavalo disparado Chavaiado Sobe o HKGT E não pega Medlaysada Puig Infanto Insano Vem no rasteiro Vem no rasteiro Vem no rasteiro Que eu vou mandar pra fechar Pra fechar desse jeitão aqui E de uns dias pra cá Os menor tá foda De F800 comendo várias gostosa De raspão na quebra É só balãozada É fuga nos coxinas Pirão é só porra na cara É pé na porta e pau na chota Pés nas grandes contas notas Pisa as cadela Nós vai atracar dinheiro Que puxa o bonde É andar do jeito que elas gostam Especialista é nós nas pistas No grau com uma roda Meu protetor não dorme na missão Nós não falha De malote os menor engordou Que vive na gandaia Pega pesado nas baladas É combi garrafada E os quebrada japonês Que a fumaça importada O protetor não dorme na missão Nós não falha De malote os menor engordou Que vive na gandaia Pega pesado nas baladas É combi garrafada E os quebrada japonês com a fumaça importada